Oi pessoal, apictor Thiago Nunes Dê um manjo gente, como as abelhas gostam dessa flor Produzem só pólen É a flor de cipolicha, conhecida aqui na nossa região norte, Rondônia Só um pequeno vídeo aí para vocês verem, se animarem mais E eu vou estar tirando a semente dessa planta aqui E vou estar plantando na beira das matas, os garapés Quem é apicultor e gosta de mexer com abelha Tem que plantar também e deixar a floresta para as bichinhas se alimentarem Valeu pessoal, muito obrigado pela atenção Espero que tenham gostado do vídeo Se inscrevam aí no canal E deixem um joinha aí para a gente Tchau, tchau